Hoje o Bate-Papo Empreendedor é com um arquiteto que desde 2011 resolveu investir no ramo gastronômico. Você vai conhecer a história do Jorge Gonçalves, proprietário da Vivian Parre Emporium. Vem conhecer agora mais um exemplo interessante de empreendedorismo. Jorge, é muito prazer receber a gente aqui com esse carinho todo. Conte pra gente como é que começou essa história da Vivian Parre. Bom, o prazer é todo meu e eu espero que eu ajude empreendedores que estão no começo a se inspirarem. E quando a pessoa acha que tem uma oportunidade e ela acha um nicho de mercado, então eu acho que ela tem que seguir. Ela tem que, óbvio, ela tem que fazer estudos, ela tem que se inteirar mais no assunto. Mas eu acho que o que eu vou contar pra vocês é inspire novos empreendedores e pessoas que têm vontade de empreender. E às vezes tem aquele medo, né? A gente tem que deixar o medo de lado às vezes e partir, e agir na verdade, né? E a minha formação é em arquitetura. Então eu comecei como arquiteto, mas desde criança eu sempre gostei de cozinhar. Era uma paixão que eu tinha e desde os oito anos minha avó cozinhava, minha mãe, e eu sempre queria aprender. E as minhas bisavós, elas sempre cozinhavam também, então tinham receitas que iam passando de bisavó pra avó, pra mãe e chegou até mim. Isso tudo em São Paulo? Isso tudo no interior de São Paulo. Eu morava em São Paulo, mas as minhas bisavós, né, que a família toda, elas vieram da Itália, daí conheceram os maridos aqui em São Paulo, e acabaram indo pro interior. Um dia minha mãe tava procurando uns documentos numa mala do meu avô, e eu comecei a olhar também, eu achei interessante, eu falei, nossa, uma mala velha, comecei a olhar os documentos, e aí eu achei a certidão de óbito dele. E lá tinha o nome da mãe, que era a Catarina Vivian, e também do meu outro avô, que era a Josefina Parri. E eu comecei, parece que foi uma coisa, assim, um sinal pra que eu pensasse, puxa, as receitas são das bisavós, né, por que não juntar os sobrenomes dela, né, das duas, e tornar o nome, né, e realmente ficou um nome muito forte, foi daí que veio a ideia. Então eu descobri que a Catarina Vivian, ela veio da região do Vêneto, então ela veio de Treviso, depois descobriu a cidade, fui fazer pesquisa, foi no museu do imigrante, a Josefina Parri já veio da Ligúria, então provavelmente ela veio de Gênova, e aí a gente começou a compor toda a identidade visual da empresa. Então os rótulos no começo, eles tinham uma base, a geleia, por exemplo, todo o fundo do rótulo era um desenho de ladrilho hidráulico, porque remetia à arquitetura, que era o que eu fazia na atualidade. A gente foi desenvolvendo e chegou um momento que eu comecei a pensar em outros produtos, aí acrescentei sais, azeites, tinha um pouco de, até de biscoito, bolachinhas. E um dia eu resolvi que eu tinha que fazer uma degustação, porque os amigos pediam muito pra conhecer, né, e esse dia foi muito legal, porque eu consegui juntar a linha toda, eu aluguei um salão de festas no prédio de uma amiga, e convidei todos os amigos, convidei inclusive as pessoas que trabalhavam comigo na época. Eu fui, de alguma forma, conversar com as minhas chefes sobre o assunto, né, e elas falaram assim que elas acharam que foi um sucesso muito grande e que possivelmente eu teria que me dedicar muito mais à empresa e talvez eu não quisesse mais seguir com a arquitetura. Eu estava num momento que eu estava em ascensão, mas ao mesmo tempo eu estava cansado também. E em comum acordo a gente resolveu que era melhor então que eu saísse e talvez, sei lá, conseguisse de alguma forma levar o que era o hobby a se tornar uma empresa. É uma decisão difícil. É uma decisão difícil porque eu estava com férias programadas já, né, no mês seguinte, eu estava com tudo reservado, e aquela dúvida, né, porque agora eu já não tinha mais um salário fixo, eu já tive momentos que eu fui autônomo como arquiteto, e sei que é difícil porque horas você está com uma obra, horas você está com uma obra menor. Fui viajar, né, decidi que eu tinha que viajar mesmo, aí já olhei a cidade com outros olhos, não de arquiteto, mas de alguém que está pesquisando e buscando gastronomia. E foi para Nova York. Eu fui para Nova York. E conheci muita coisa. Bom, Nova York é um centro gastronômico importante, então eu conheci muita coisa, e que me serviu também de inspiração para desenvolver coisas novas e produtos novos aqui, e também com relação à embalagem e posicionamento. Eu fui procurar o Sebrae, né, por indicação até de uma amiga minha, ela me indicou a unidade da Lapa, da Rua Clélia, e eu fui até lá e fui buscar ajuda, né. E o primeiro atendimento que eu tive foi com a consultora, o nome dela é Roberta Sodré. É uma pessoa que, assim, eu vou te dizer que foi fundamental para eu continuar. Eu já tinha conversado com contadores e com relação a como abrir uma empresa, e era muito desanimador. Porque eu não sabia nem que existia o MEI, que era possível, né. E o cenário que era apresentado era assim, ah, você já vai ter que abrir uma empresa, você tem tudo isso de custo fixo, e eu não sabia nada daquilo. Eu sabia desenhar, sabia projetar, eu sabia comer. Menos contas e administração de uma empresa. Jorge, até ali você tinha apresentado quais produtos para a Roberta? Olha, eu tinha mostrado geleia, jabuticaba e tamarindo, na época que é o que a gente tinha, tinha pouco, azeite e sal. Já tinha até uma Michael Bag, que é uma bolsa que a gente tem também, que é inclusive uma bolsa que hoje em dia muitos clientes acabam viajando, levando para fora, então a gente até posta nas redes sociais, via Amparri pelo mundo, que alguns clientes eles acabam hoje comprando produtos e levando para fora, e apresentando, e presenteando, então isso é bem legal. E foi o que eu apresentei para ela. Então ela enxergou de uma forma que ela viu que era um produto diferente. Então ela já me indicou, além de me incentivar, ela falou, olha Jorge, é necessário fazer vários cursos de fluxo de caixa, de gestão de negócios, ela foi fundamental. E desde então, nunca mais eu fiz nada como arquiteto, a não ser aqui para o espaço que eu projetei, então, mas para cliente eu não fiz mais nada. Isso foi muito legal. Fala um pouquinho para a gente agora sobre os produtos que você tem. Hoje a Vivian Parri oferece o que para os clientes? Hoje nós temos geleias, são geleias especiais, elas são 40% menos açúcar, e não tem conservante artificial, o único conservante da geleia é açúcar e o ácido do limão. Temos azeites e sais aromatizados. Esses são os nossos produtos principais. E com esses produtos a gente consegue produzir kits, então as pessoas gostam de presentear, por isso que é importante a gente ter uma comunicação visual muito bonita, porque isso chama muita atenção. E inclusive, em um desses cursos que eu fiz no Sebrae, que se chama Canvas, a gente descobriu que eu não vendo geleia, eu não vendo azeite, eu não vendo sal, eu vendo carinho em forma de presente. É a frase que está lá no Facebook? Isso é o que a gente vende, a gente vende carinho em forma de presente. Então a gente descobriu que se colocasse uma caixa, além de se agregar um valor, e nessa caixa pudesse contar a história da empresa para que a pessoa entendesse de onde ela está vindo, de onde a fruta, por exemplo. A gente tem tudo contando sobre procedência da fruta, encarte dentro falando sobre a combinação de sabor. A gente também gosta de fazer muito mistura diferente de frutas. Exemplo, frutas vermelhas brasileiras, que é uma mistura de jabuticaba com guaraná. Então isso é importante, porque isso te diferencia no mercado. você não é só mais um. Você é especial. E cada um que tem que fazer isso, tem que fazer de uma forma legal, especial para que seja lembrado dessa forma. Jorge, como é que é o teu marketing? Você estava me falando que as pessoas viajam pelo mundo, levam os produtos, é assim a divulgação? É, principalmente no boca a boca, desde o começo. Como eu te falei, os amigos começaram a pedir, então você vende primeiro para os amigos, e os amigos vão passando para os amigos deles, e parentes, e então cria uma rede. Basicamente, o nosso forte mesmo é a indicação através de amigos, é o boca a boca, é o velho boca a boca. Como são feitas as vendas? Através do teu site? Como é que é? As vendas são feitas através da loja virtual, então as pessoas podem acessar e comprar direto. Eventualmente, nós realizamos aqui no ateliê degustações quando tem lançamento de algum produto, então a gente convida os amigos, os clientes, a gente deixa aberto até para o público que quiser conhecer, que quiser visitar e ver como é que é a produção também. Então isso é bem legal. Então esse é o marketing. O importante é você falar o Vivian? É vivianparri.com.br. Então esse é o marketing que funciona, e a nossa venda é através da loja virtual, e nós, como eu havia dito, a gente tem dois parceiros que vendem, uma loja de vinho e uma loja de pães artesanais. E quem vem aqui percebe esse ambiente muito gostoso. Isso aí é que você tem a ver ainda da arquitetura. Da arquitetura, exatamente. Eu quero que a pessoa se sinta em casa. Na verdade, se você entrar depois na cozinha, você vai ver que é uma cozinha, eu trabalho lá, mas eu quero que o astral seja de uma cozinha de casa. A pessoa não tem que se sentir no escritório. Isso não só para mim. Eu acabei adotando esse visual porque eu gosto muito de planta, já trabalhei com paisagismo. Então eu comecei a colocar elementos da minha vida e refleti tudo na empresa. Jorge, sobre eventos corporativos, você realiza também? As nossas vendas corporativas são com relação a kits, a presentes. Então a gente tem muito cliente corporativo que a gente tem uma espécie de assinatura. Então eles me fornecem as datas dos aniversários dos clientes deles. A gente define um padrão de presente. Então geralmente é um kit que faz geléia, azeite, sal, enfim. Entre esses produtos, eu sei que existe o bem casado que você faz. A Aline Rios, lá do Sebrae, elogiou demais. Ah, que bom. Que bom. Fico muito feliz. É, realmente é um dos produtos que as pessoas gostam muito, né? E elas ficam surpresas realmente quando elas comem. Muito bom, Jorge. Obrigado por receber a gente aqui. Papo excelente. Vivian Parri é sucesso. Obrigado. Que esse sucesso cresça cada vez mais. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Também ao Sebrae, que desde o começo até hoje, sempre me ajudou, me ajuda. e eu espero que continue me ajudando. Com o Jorge Gonçalves, proprietário da Vivian Parri Emporium, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor. 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 Empreendedor.